ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Violência, idoso encontrado morto dentro da casa dele no Parque Riachuelo, Zona Oeste de Manaus. Já na Zona Norte, corpo de tatuador é encontrado com sinais de agressão e tortura. E na Zona Leste, incêndio destrói uma casa. A suspeita de curto circuito, Ordem dos Advogados do Brasil faz protesto aqui na capital contra o abuso sexual. Sem água, manutenção e estações de tratamento podem deixar 70% da cidade sem o serviço na próxima terça-feira. E ainda, presente e futuro do atletismo lado a lado. O duelo entre Pedro Gil e Sandro Viana é destaque durante o campeonato na Vila Olímpica. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Ontem à noite, um homem de 60 anos foi encontrado morto na casa dele no Parque Riachuelo, Zona Oeste aqui da capital. A suspeita é de latrocínio. Os vizinhos ficaram revoltados. Entrar na casa da pessoa, matar, amarrar, poxa, tem de ter justiça, gente. Porque, olha, é muito triste uma pessoa que morava só aqui e a pessoa vem e mata ele. Segundo os moradores, Wagner Campos era uma pessoa tranquila e querida aqui na comunidade. A gente fica triste, né, porque é uma pessoa bem triste com a gente, se dava de mata com a gente aqui. Antes de ontem mesmo ele estava aqui conversando com a gente, né. Pega de surpresa, ninguém esperava isso. Espera que tenha justiça, né. Wagner morava nesta casa há pelo menos 20 anos. Ontem os amigos dele sentiram falta porque ele passou o dia sem aparecer. Foi quando decidiram vir aqui e encontraram o corpo dele em cima da cama. A suspeita é de que ele tenha sido vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. Recebiram uma grana e aí os caras já sabiam, né, que provavelmente seria gente aqui de perto. Que sabiam e aí entraram ele e reconheceram o cara e mataram ele, de pau lá. O velório de Wagner deve ser nesta terça-feira, quando familiares que moram em outros estados devem chegar a Manaus. E na manhã de hoje o corpo de um tatuador foi encontrado com sinais de tortura e agressão na zona norte da capital. Um traficante da área foi preso, suspeito de envolvimento no crime. O tatuador Célio Teixeira de Souza foi encontrado pelos irmãos dele neste matagal no Jesus Mendeu. Foram três vezes chamar ele lá. Aí eu disse pra ele não ir e ele acabou indo. Aí eu dei meia hora, assim, eu fui atrás dele, não encontrei mais ele. Perguntei dos caras, os caras disseram que não sabiam. Aí quando foi de manhã, meu irmão aqui chegou, a gente foi fazer o acompanhamento dele, de onde mataram ele lá. Cheio de sangue lá e puxaram ele pra cá. Aí encontramos ele aí. De acordo com a família, Célio foi atraído pelos seis homens para uma boca de fuma aqui mesmo na comunidade. Lá, eles teriam iniciado as agressões contra a vítima, que logo em seguida foi trazida para este campo de futebol, onde continuou-se agredido. Pouco tempo depois, eles ainda trouxeram Célio para este ponto, onde ele foi agredido e morto a pauladas. Logo depois, os criminosos pegaram, arrastaram o corpo da vítima e jogaram naquele matagal. O tatuador foi torturado. Ele estava com uma corda amarrada na boca. Ele era usuário de drogas, mas a família não acredita que isto tenha motivado o assassinato. Ele não devia a ninguém, não. Não foi de dívida, não. A polícia prendeu o homem, suspeito de participar do crime. Ele é apontado como um dos líderes do tráfico de drogas no Jesus Mideu. Trata-se de Joel Santana, o China. Na chegada à delegacia, ele foi agredido por um dos irmãos do tatuador. Antes de ser preso, o China tentou invadir a casa do tatuador para matar o irmão da vítima. No muro e na parede da casa, as marcas das balas. Está acostumado. Não foi a primeira vez que esse sujeito faz isso. Ele já deu tiro no meu filho, por isso ficou. Agora ele, por causa de matar o meu filho para lá, tá? Aí ele estava conversando com os pessoal aí, aí não sei o que falaram para ele. Ele passou dando tiro aqui, só eu aqui com as crianças. China e a esposa dele foram levados para o 15º DIP, onde prestaram depoimento. Na próxima terça-feira, 70% da cidade vai ficar sem água. A paralisação deve durar até 24 horas. Os motivos são uma manutenção elétrica e a limpeza das estações de tratamento da Ponta do Ismael e do Mauazinho. As zonas atingidas são norte, sul, centro, sul e leste. Ao todo, vão ser mais de 150 locais prejudicados. A Manaus Ambiental pede que a população armazene água para evitar transtornos. Para outras informações, é só acessar o site que aparece na sua tela. O 19º Festival de Ópera termina na terça-feira. Ontem foi a primeira das três apresentações programadas de uma obra que retrata a vida de uma das atrizes mais famosas da comédia francesa. Figurinos Impecáveis Cenários deslumbrantes Uma história de amor, traição e vingança O 19º Festival Amazonas de Ópera fecha com chave de ouro sua programação, com a montagem da ópera Adriana Lecovrer. A estreia da Adriana Lecovrer, uma ópera do compositor italiano Francesco Tiller, que é um compositor que viveu no início, no final do século XIX, início do século XX. Uma ópera que é bastante feita mundo afora, que todos os amantes de ópera gostam muito e que no Brasil não era encenada desde a última vez, foi em 1964, no Rio de Janeiro. Manaus é a primeira vez. A obra retrata a vida de uma das mais famosas atrizes da comédia francesa, Adriana Lecovrer, que viveu entre 1962 e 1730. Apaixonada pelo conde Maurizio da Saxônia, ela é invejada pela princesa de Boulon, que se vinga de Maurizio e Adriana, matando-a envenenada através de um buquê de flores. Uma responsabilidade enorme para quem interpreta essa personagem. Um personagem histórico e aí se torna, eu acho, mais responsabilidade ainda, porque é retratar a história de um grande personagem. Eu estou muito feliz em poder estar fazendo. A ópera foi composta em um período especial da música erudita, entre o final do século XIX e no início do século XX. Para quem foi conferir de perto, se encantou. É um grande privilégio, primeiramente, é um privilégio enorme estar participando, estar recebendo o nosso estado, uma cultura, a altura do nosso estado do Amazonas. É gratificante, com certeza, é maravilhoso. A ópera ainda será apresentada nos dias 29 e 31 de maio no Teatro Amazonas. O show do cantor baiano Léo Santana e o concurso da Rainha do Cupuaçu marcaram a primeira noite de festa em Presidente Figueiredo. Milhares de pessoas participaram da primeira noite da festa do Cupuaçu e feira de água indústria de negócios em Presidente Figueiredo. Pequenos e médios empresários aproveitaram para expor seus produtos. Bem ao lado da Praça Central, uma multidão acompanhava a abertura da festa. Cinco candidatas desfilaram para as milhares de pessoas que prestigiaram esta primeira noite. E quem levou a melhor foi Agatha Carvalho, que recebeu das mãos da Rainha do ano passado a coroa e o manto. É gratificante para mim ver que todo meu esposo valeu a pena, porque não foi fácil correr atrás de cada coisa para conseguir estar aqui. Eu fico muito feliz e sou grata a todos os meus amigos que me ajudaram, sou grata a minha mãe que me apoiou, sou grata a todos. E é ótimo, é ótimo, ótimo. Gostei muito. Amei, estou amando. A atração nacional Léo Santana era guardada por milhares de pessoas e quando subiu no palco, levou o público a delírio. É a primeira vez da gente aqui na cidade, estou um pouco ansioso, eu postei desde ontem, em minhas redes sociais, estou um pouco ansioso. É sempre um certo friozinho na barriga, todas as vezes que a gente vem se apresentar em uma cidade pela primeira vez. E aqui em Presidente Figueiredo não está sendo diferente. Eu não trato a festa pela festa. O que a gente faz aqui é um investimento para trazer recursos para o município. Crise, a gente não vence crise sentados para as pessoas caírem do céu. A gente vence crise é com trabalho. O que a gente faz aqui é gerar oportunidade para as pessoas trabalharem e vencer essas dificuldades que a gente passa, que com certeza é muito momentânea, que o Brasil é muito maior do que ela e essa crise não vai acabar com o Brasil. Durante o dia a programação é aqui no Parque Urubuí. Por aquele palco irão passar diversas bandas locais e regionais. A programação continua hoje à noite com a outra atração nacional, o cantor sertanejo Gustavo Lima. A segunda edição da Feira Gastronômica do Festival Brasil Sabor vai reunir 19 chefes em uma faculdade particular na Zona Centro-Sul de Manaus. As informações com Juscelio Paiva. É isso mesmo, são 18 chefes especialistas na gastronomia local que estão participando da 11ª edição do Festival Brasil Sabor e também da segunda-feira de gastronomia, o evento que acontece na faculdade na Zona Centro-Sul aqui da capital. A entrada é gratuita hoje, por exemplo, o evento já começou. Eles vão apresentar 32 pratos típicos aqui da região local. A gente tem também o concurso gastronômico, ou seja, o pessoal de casa, os visitantes que vierem para cá, hoje e amanhã vão poder votar nos pratos que degustarem. Tem todos os tipos de pratos, todos com, no mínimo, um ingrediente regional. A gente tem desde Paella Cabocla, Exposão Amazônica. Venham conferir os pratos que vocês vão adorar e não vão se arrepender. Este é um evento realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurante, a Brasel, que tem o evento como o maior evento gastronômico do planeta, que está ocorrendo simultaneamente em outras 80 cidades aqui do país, mais o Distrito Federal. Então, quem quiser pode vir, é aqui na Faculdade Infametro, entrada pela Avenida Constantino Nery, na Zona Centro-Sul de Manaus. Eu volto com você ao estúdio. Em instantes, incêndio destrói casa no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. E ainda, o presente e o futuro do atletismo amazonense lado a lado durante o campeonato na manhã de hoje. Os detalhes, já já.